E aí, meus amigos treteiros da Fórmula 1, tudo bem com vocês? Vamos às principais notícias dos bastidores da Fórmula 1 desta manhã de quinta-feira, padrão treta F1. Vamos nessa. Motor da Ferrari, peculiaridades da Aston Martin, polêmicas do chefe da Ferrari, problemas do Max Verstappen e a principal notícia de hoje, ele. Esse cara que abriu a boca. E se ele fala, todo mundo tem que parar pra ouvir. Vamos nessa. O conselheiro da Red Bull afirma que o motor da Ferrari é, sim, o mais potente do grid. E vale lembrar que, além de conselheiro da Red Bull, o Marco, ele é como se fosse aquelas velinhas que ficam na calçada, só observando tudo o que acontece entre os vizinhos. No caso do Marco, ele observa tudo o que acontece em detalhes entre as outras equipes. E ele é muito bom no que faz. Então, segundo o experiente Marco, a Ferrari tem o motor mais potente, seguido de Honda e Mercedes, que estão mais ou menos no mesmo nível, e o motor mais fraco seria o da Renault. Esta é a tabela do Marco. E você, concorda com isso? Nós já fizemos alguns vídeos relatando que o motor da Ferrari poderia ser o mais forte, de fato. Em virtude da velocidade que ela alcançava nas retas, comparando ao ano passado. Frederic Vassour. Carinhosamente conhecido aqui no 30F1 como o chefe Vassoura. Em entrevista de hoje, ele alfinetou pesado o Wolf e Horner, chefe da Red Bull e chefe da Mercedes. Ele disse que nunca fará e nunca será como eles. E nunca vai fazer o tipo de jogo que Horner e Toto Wolf fazem. Antigamente, Horner e Toto Wolf e Binotto eram muito próximos. Mas quando se tratava de alguma coisinha que poderia influenciar no campeonato ou desempenho de alguma das equipes, esses dois caras aqui, ó. Horner e Toto Wolf eram os mestres das tretas. Inclusive, se você assistiu a última série da Fórmula 1 na Netflix, você vai entender do que eu tô falando. E se você acompanha as nossas centenas de vídeos já produzidos durante o ano, você também vai entender do que eu tô falando. Toto Wolf e Christian Horner não perdem uma oportunidade sequer de atacar legalmente, judicialmente, o rival. E o atual chefe da Ferrari, Vassoura, diz que tem uma amizade muito boa com Toto Wolf e com Christian Horner. Diz que respeita eles, mas disse que nunca fará o tipo de jogo que esses dois grandes líderes de equipe fazem. Bom, isso só o tempo dirá. O que você acha? Comenta aí. Max Verstappen. Rapidamente aqui, ele está com caganeira, pessoal. Gastroenterite. Gastroenterite. Refere-se a uma irritação e inflamação do tubo digestivo, incluindo o estômago e o intestino. As causas comuns e as queixas mais comuns são diarreia, dor abdominal, cólicas, náuseas e vômitos. Para esses sintomas, o médico deverá ser consultado, ou você pode deixar aqui nos comentários, uma recomendação de remédio bom para o Max Verstappen tomar. Vai, pessoal, comenta aí. Quero saber de vocês, hein. Tá, mas o Max vai correr em GEDA? Vai, vai sim, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Ele disse hoje de manhã que já está bem. E vai sim correr em GEDA. Beleza? Não é segredo para ninguém que no ano passado a Aston Martin copiou o sistema downwash de sidepod da Red Bull. E se você não sabe o que é sistema downwash de sidepod, assiste esse vídeo aqui que eu fiz no canal há seis meses atrás, onde diz os três principais conceitos de sidepod. Link no card aqui na minha testa. Essa foto é muito legal. Aqui nós temos a Mercedes sobreposta no sidepod da Aston Martin. Lembremos que o conceito da Aston Martin é um e o atual conceito da Mercedes é outro. Mas a Aston Martin compartilha toda a parte traseira do carro com a Mercedes. A maior diferença nesses dois carros é o sidepod e, é claro, o assoalho, de onde vem a maior parte da eficiência e desempenho dos carros. Mas antes que vocês pensem que a Mercedes pode simplesmente mudar o conceito do sidepod a qualquer momento, copiando o da Aston Martin ou da Red Bull que está funcionando, não é bem assim. O desenho do sidepod ou o conceito do sidepod do carro está atrelado ao posicionamento mecânico dos radiadores, principalmente. Do motor nem tanto, mas sim dos radiadores. E percebam que o radiador da Aston Martin acompanha o caimento downwash do sidepod. Já o da Mercedes, não. O radiador da Mercedes está em outra posição. Mas lembrem-se, o sidepod não influencia tanto no desempenho do carro, mas sim esta peça aí, ó. Piso ou assoalho. Atualmente, é do assoalho que vem a maior parte do desempenho do carro. Potencial de fazer curva, potencial de aderência, potencial de não fazer o carro derrapar tanto nas curvas, o que tem prejudicado muito a Ferrari, por exemplo. Então, a maior sacada da Aston Martin não foi ter copiado o sidepod da Red Bull, mas a maior sacada da Aston Martin foi ter desenvolvido um assoalho muito eficiente, que trabalha, obviamente, em conjunto com todo o formato do sidepod. O conceito downwash da Aston Martin é muito legal. Que top! Red Bull ou Adrian Newey. Facilmente o maior aerodinamicista da atual Fórmula 1. O pai do RB19. Nós já falamos, neste vídeo aqui, a fraqueza da Red Bull, onde o conselheiro da Red Bull assume que é questão de tempo para outras equipes se aproximarem da Red Bull. Mas será verdade mesmo? O Adrian Newey disse, Nem sempre seremos tão fortes quanto no Bahrein. Muitos pilotos, inclusive George Russell, disse que a Red Bull vai ganhar todas as corridas nesse campeonato. E até o próprio chefe da Mercedes, pessimista, disse que esse campeonato vai ser fácil para a Red Bull. Então, perguntaram para o Adrian Newey sobre isso. E ele respondeu, com muito pé no chão. Tenho certeza que não seremos tão fortes a cada semana. No Bahrein, nem tudo ocorreu tão bem por dentro, como pode parecer por fora. Nesse momento, a Adrian Newey estava se referindo ao equilíbrio do carro, pois Max Verstappen reclamou durante a corrida do equilíbrio do carro. Ou seja, não estava a 100%. Imagine se tivesse, hein? E no final da entrevista, a Adrian Newey foi bem direto. Obviamente, se tivéssemos mais tempo disponível no túnel de vento, nós exploraríamos mais. Mas as outras equipes levam vantagem, porque tem mais tempo do que nós. Será uma temporada longa, 23 corridas, e apenas uma se passou. Todas as equipes vão crescer. Nesse momento, fez parecer que a Red Bull, em algum momento do campeonato, vai ficar estagnada. Enquanto outras equipes vão desenvolver, principalmente a Aston Martin. Lembremos, no ano passado, a Aston Martin finalizou o campeonato em sétimo lugar. Ou seja, neste ano, a Aston Martin é a equipe que mais terá tempo de desenvolvimento no túnel de vento. E se a Aston Martin já começou bem, e poderá desenvolver o carro durante a temporada muito mais do que Red Bull, Ferrari e Mercedes, Então, esta é a grande preocupação da Red Bull. O Adrian Newey também fez questão de lembrar o início do ano passado. Vocês lembram? Que a Red Bull começou péssima, contra uma dobradinha da Ferrari. Ferrari, na primeira etapa, levou todos os pontos para casa. E a Red Bull foi zerada. Mas a Red Bull conseguiu desenvolver mais o carro durante a temporada do ano passado, e terminou muito em frente. Mas este ano, a Red Bull se vê numa grande desvantagem no desenvolvimento. E esta é a maior preocupação da Red Bull. Inclusive, o próprio Christian Horner e o conselheiro da Red Bull já disseram que eles precisam levar todos os pontos para casa das primeiras etapas. Porque do meio para frente, vai ser complicado para eles. E nós vamos acompanhar tudo isso. Lembrem-se, aqui no canal 30F1, estaremos ao vivo transmitindo os detalhes do treino 1, 2, 3, classificação e corrida deste final de semana. Espero você, hein? E em breve vou inaugurar um novo quadro no canal. Lives, lendo comentários e papiando com vocês. Vai ser legal e exclusivo aqui no YouTube. Até mais!